E referente aos três nomes de 2022, a nossa homenageada, a primeira homenageada é a Mandinha. A Mandinha é jogadora de futebol, jogadora de futsal, futebol de salão. Foi oito vezes eleita a melhor do mundo. É jogadora, como eu disse, nascida em Fortaleza. Aos 27 anos ela é a tricampeã mundial pela seleção brasileira. Ela está na Europa nesse momento, no campeonato. A Mandinha também é formada em fisioterapia e atualmente está jogando no Torre Blanca, da Espanha. É uma menina que saiu a mais jovem homenageada da história da medalha da oblição. E saiu de uma vida difícil, dura e hoje é uma referência no mundo inteiro. Oito vezes eleita a melhor jogadora do mundo. É muito orgulho para nós, cearense. Então, uma homenagem justa. Parabéns, Mandinha. O segundo homenageado desse ano de 2022 é o ex-governador e atual senador Cid Ferreira Gomes. O Cid é senador da República, foi governador do Ceará por oito anos. Foi prefeito de Sobral, presidente da Assembleia Legislativa. É um dos grandes responsáveis pelo início desse grande projeto da educação do Ceará. E foi ministro da Educação, ainda no segundo governo, da presidenta Dilma. Então, para mim, uma grande homenagem a esse grande homem público, a esse grande ex-governador e o meu amigo particular. Tenho, então, para mim, uma grande honra, Cid, de poder lhe homenagear com a medalha, com a maior honraria do Estado, agora do dia 25 de marco. Então, parabéns ao nosso ex-governador Cid Gomes. Bom, terceiro homenageado, encerrando os nove homenageados, os três anos da medalha da abolição, é o nosso presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, querido Ricardo Cavalcante. O Ricardo é um entusiasta do programa do Hidrogeno Verde no Ceará. Nós estamos trabalhando em parceria. É uma iniciativa do governo do Ceará em parceria com a FIEC, a Universidade Federal do Ceará e o Complexo Portuário do PECEM. Ricardo Cavalcante atua há mais de 30 anos no setor industrial. E a FIEC também teve um papel muito importante através da liderança do Ricardo Cavalcante durante esse período da pandemia, na recuperação de respiradores, na construção do elmo, no capacete de elmo, no apoio aos hospitais de campanha, na articulação com os empresários cearense. É uma forma também de homenagear o Ricardo e homenagear todos os empreendedores, empresários que fazem a nossa indústria do Estado do Ceará.